Olá bom dia Deus abençoe a todos pessoal hoje é terça 8 de agosto mais uma vez logo cedo fazendo vídeo passando informações para vocês pessoal os aplicativos sendo atualizado já na verdade é a informação do dia 8 eu já vinha passando há muito tempo para vocês que os aplicativos iria ser atualizado já entre dia 8 ao dia 14 essa informação que obtive ontem eu recebi um informe aquele informe que eu passei para vocês naquela informação de que o as mensagens de cancelamento era um erro e que hoje iria mudar essas mensagens e não ia ser cancelado ninguém ia estar tudo liberado e é o que você receber hoje logo cedo as mensagens né que vocês não são cancelados vai ser só reduzir o valor porque está na regra de proteção certo e lá nessa mensagem tinha lá que os aplicativos seriam atualizados dia 12 e dia 13 que seria o final de semana sábado e domingo mas aí foi concretizado realmente o que foi informado antes dia 8 como eu vinha passando para vocês desde o final de semana do final da semana passada que a informação era para ser atualizado os aplicativos dia 8 ao dia 14 está aí sendo atualizado hoje graças a Deus pelo menos acaba essa 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 pirriação e esse impasse aí né e pescadores Marivaldo vai voltar ou não vai vai voltar sim e já está aí muitos comentando lá no grupo mesmo Marivaldo graças a Deus meu está liberado eu sou pescador já mais de cinco meses sem receber e graças a Deus tá voltando lembrando pessoal que os pescadores que estão voltando aí a ser liberado agora em agosto são aqueles que não tem nenhuma pendência de suspensão de seguro defeso se você ainda tem alguma suspensão a cumprir pode ainda ficar suspenso mas comentem que vocês pescadores tá comentem se o seu está liberado certo pessoal tá aqui do lado também tô deixando aqui para vocês verem o auxílio gás também liberado este mês de agosto redução de 109 para 108 uma pequena reduçãozinha só previsto aí realmente eu achei que ia reduzir até mais porque lá no no preço médio está 104 e alguma coisa eu achei que que fosse 105 mas beleza 108 não tá ruim para o valor médio que está aí de 105 então 108 tá um valor justo pessoal do auxílio gás eu sei que regiões aí o gás é muito mais caro do que isso aí aqui mesmo o gás tá 115 comprei ontem 115 quer dizer tá baixo sempre governo paga o valor abaixo do valor que vocês precisam para comprar o gás mas menos mal tá eu só tô vendo aí também a mensagem falando de auxílio gás né muitos recebendo a mensagem de averiguação unipessoal e avisando que caso você não vá lá esclarecer vai ter o auxílio gás cancelado eu vou procurar informação sobre isso depois eu passo sobre essa situação dessa averiguação unipessoal e do cancelamento do auxílio gás e tem a data aí até 15 de setembro para que faça essa atualização vocês unipessoais que estão recebendo essa mensagem tá é os que estão recebendo a mensagem pessoal também muita gente comentando que o aplicativo não mudou está ainda mês de julho pessoal desestala está lá de novo geralmente nessa ação volta aí o aplicativo atualizado também existe outros canais para você consultar bolsa família caixa tem portal cidadão e 111 todos eles estão sendo atualizados então um desses canais você terá informação se ainda não conseguiu nada ainda aguarde o começo de atualização assim mesmo pode ser que uns atualiza outros agora outros mais tarde está sendo atualizado começo de atualização então aguarde mas consultem nos demais canais também e desestala está ali de novo o seu aplicativo geralmente volta já atualizado beleza vou deixar o link do portal cidadão para quem não tem consultar o seu o 111 você já sabe os demais aplicativos você já tem então não precisa deixar todos os links vou deixar só do portal cidadão que muitos vídeos não tem o link do portal cidadão e vocês confiram aí e por favor não esquece de se inscrever em nosso canal comentar aqui nosso canal aqui nos comentários comentam e não esquece também daquele joinha do like valeu muito obrigado a todos vocês e até daqui a pouco já já volto com mais vídeo com mais vídeo com mais informações e vou aqui está acompanhando seus comentários